A história que iremos relatar agora é um verdadeiro exemplo de fé e luta para que uma criança pudesse continuar a viver. E é através dela que a igreja pôde conhecer as necessidades de moradia em que vive a família desta criança. E é no distrito de Coracia, em Belém, que conhecemos de perto a história de Andra, de dois anos, da Gabriela, tia da Andra, Sonia, a avó, e Carolina, a mãe. É com esse cupom do sorteio e a atitude de pedir a ajuda da igreja para que a vida de Andra, de dois anos, fosse salva, é que a história inicia. Aí eu passei na frente da Igreja Assembleia de Deus, do tempo central, passei por lá e eu senti vontade de entrar lá. Aí eu fui, eu cheguei lá na hora do culto, conversei com o pastor, ele me atendeu também muito bem, e ele disse que ele ia anunciar o sorteio. E o que me alegrou mais, assim, não foi nem a oferta, foi a oração. Eles oraram pela minha sobrinha, né, por mim e me abençoaram. Três mulheres que tiveram de deixar o emprego para que pudessem dedicar todo o cuidado à Andra. E com apenas dez meses, foi diagnosticada com sérios problemas cardíacos. E aos dois anos de idade, já teve de passar por uma cirurgia delicada. E dentre as pessoas que estiveram na mesma situação, ela foi a única que sobreviveu. Um verdadeiro milagre de Deus. Sobre as batidas cardíacas, desde a ultrassom, já mostrava que eram muito baixas. Não era um bebê ativo, ela só gemia a noite toda. A Andra passou por mais um bocado, a médica na UTI, tinha despachado ela. Ela disse que ela não ia suportar, porque ela veio com muita arritmia, apresentou febre na hora. Tinha um olho ungido, eu ungi ela tudinho e cantei pra ela. Coloquei aqui até a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E eu coloquei a mão em cima do peito dela. E eu colocava, me chamava pra perto, só assim eu não me sinto, só. E Deus fez o querer dele na vida da Andra. Dona Sônia é quem nos mostra a situação em que vivem. Uma casa feita pelas mãos dela. Apenas um compartimento e que precisa de muitos reparos. Inclusive, para que Andra possa ter uma recuperação saudável. Os remédios e fraldas estão sendo mantidos pela igreja, que tem amparado essa família. Como vocês estão vendo, a minha casa não tem segurança nenhuma. Essa janela aqui foi eu que fiz. Aqui, os colchões são esses aqui, amados. A Andra dorme aqui nesse cantinho. Aqui, como vocês estão vendo também, esse telhado aqui, ele foi construído através de alguns irmãos, amigos que vieram. Então, ela chove muito. A gente tem que, muitas vezes, esconder a Andra nos cantinhos. Felizes pela atitude da igreja, elas se emocionam. E sabem que, quando as obras começarem, vão poder ter uma casa digna para elas e para a Andra poder ter uma vida mais saudável. Porque eu creio que Deus tem um propósito não só para a vida da Andra, como para a nossa. Então, eu agradeço muito a Deus pelo que Ele está me propondo. Que se não fosse Ele, eu não chegaria até vocês. Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti